Quem estiver assistindo, que quiser pôr uma intenção, neste momento, de uma promessa que você tem em particular, que você tenha fé em Santos Reis, esse é o momento de você fazer a sua devoção, fazer a sua intenção a Santos Reis, viu? Vamos cantar para vocês com muito amor aqui agora, Folia de Reis do Grotão. Lucas, para quem já recebeu uma graça também, né? A intenção de Santos Reis. Foi pra cumprir uma promessa Oi, ajoelhe neste chão Oi, ajoelhe neste chão Foi pra cumprir uma promessa Oi, ajoelhe neste chão Ajoelhe neste chão Oi, a promessa A, dois, três, eis Oi na frente do folião Oi na frente do folião Foi a promessa dos três eis A, dois, três, eis A, dois, três, eis A, dois, três, eis Oi na frente do folião Podia levantar A sua promessa foi cumprida A sua promessa foi cumprida Foi nós a pós e a perguntar Sua promessa foi com Deus 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 E tenha ela recebida E tenha ela recebida O Senhor O Senhor Seja E tenha ela recebida E tenha ela recebida E 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 Pois Quem cumpriu Esta Missão Ai Será Sempre Abençoado Ai Será Sempre Abençoado 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 Foi quem cumpriu Esta missão Pois sei você Será sempre abençoado Será sempre abençoado Oi, neste mundo É um doceira rei E no outro coroado Aí no outro coroado Foi neste mundo Será rei E no outro coroado É um doceira rei E no outro coroado E no outro coroado É um doceira rei